Oi, tudo bom? Hoje, então, a pedido do pessoal que quer continuar vendo o que eu tenho de ponto cruz, eu resolvi gravar o Flosstube 2. Então, parece que o canal vai ressurgir de novo, eu já tinha até abandonado, pensado em deletar todos os vídeos, acabar com o canal, mas eu sei que mais cedo, mais tarde, eu ia me arrepender, porque como uma boa aquariana, eu mudo de ideia muito ligeiro e depois eu acabo arrependendo, tá? Bom, então, primeiro, deixa eu mandar beijo, beijo especial, então, para o pessoal que curtiu aqui, que se inscreveu. Nossa, teve muita gente do Instagram se inscrevendo, gente se inscrevendo lá no Instagram, me seguindo. Eu agradeço de coração a Fernanda, a Grazi, Gabriel, a Isa, todo mundo que comentou, eu só esqueci alguém, me desculpe, tá? Mas eu agradeço de coração a todos, todos, todos que se inscreveram, porque gostam desse tipo de arte, que não deixa de ser uma arte, né? Um artesanato. Bom, então é isso, deixa eu mandar beijo. Beijo para Juscelene Galdino, ó, tô com a cola aqui, gente, porque é um monte de coisa. Beijo para Juscelene Galdino, para Fernanda Prevedelo, para Fê, para a Grazi, a louca dos bordados, para o Gabriel, para a Isabela, para a Fábio, do Mimos da Fábio, para a Eveline, que me perguntou que horas que eu consigo bordar. Eveline, eu bordo à noite, principalmente, depois do trabalho, quando as crianças já se acomodaram e que estão na cama, dormindo, ou então fim de semana, quando eu não tenho alguma outra coisa para fazer com eles, né? Então é casa, trabalho fora, criança, eu dou um jeito, eu dou um jeito, porque quem é apaixonado, acha a hora para fazer aquilo que gosta. Um beijo também para Elisandra Pereira e Johannes Moraes, acho que eu acertei o nome, que me perguntou sobre como que eu faço aquelas linhas pretas, quando eu mostrei o unicórniozinho aquele do Sal, que ele é todo desenhado com linha preta. Johannes é, aquilo é uma linha, não é o ponto atrás, eu também uso o ponto atrás para delimitar, para fazer um contorno. Aquele nada mais é do que um x, tá? Em cada quadradinho, é um x, tá? Eu tô sem ele a mão aqui, mas talvez eu tenha algum outro bordado aqui agora na caixa, e aí eu te mostro, tá? Mas nada mais é do que um xzinho do lado do outro, é o mesmo ponto cruz, só que ele é o contorno do desenho, tá? Eu nunca tentei fazer isso separado, por exemplo, pegar um desenho que não tenha contorno e aplicar esse contorno, tá? O que que acontece que eu já vi? Quando tem um programa programa de ponto cruz para transformar um desenho, e esse teu desenho já tem um contorno em preto, quando tu faz a transformação, tá? Em gráfico, no caso, ele vai ficar com esse contorno em xzinhos em preto, tá? Basicamente isso, eu posso até me aprofundar um pouco mais no assunto, mas eu acho que não tem porquê, tá? São xzinhos normais, o ponto cruz normal, que vai delimitar um desenho. Tu pegar um desenho que não tenha essa delimitação e aplicar, não sei se vai dar certo, tá? Nunca experimentei, mas é uma coisa que dá pra tentar fazer. Bom, gente, então, os beijos são esses, e eu tenho uma caixa guardada, uma caixa de bota, que ela tem muito... Lembra que eu, no outro vídeo, eu falei que eu tinha muita coisa pra fazer quadro, né? Eu tinha muita coisa pra mandar enquadrar, e que eu ia ter que fazer uma por mês, porque eu não ia ter dinheiro pra fazer tudo. Pois é. Aí, já que gostaram do vídeo da ponto cruz, eu mostrando as coisas que eu já fiz, eu resolvi, então, mostrar os outros quadros, as outras coisas, né? Então, eu vou abrir minha caixinha aqui, e vou ir mostrando. É bastante coisa, gente. Eu vou mostrar meio ligeirinho, não vou me deter muito a detalhes. O que interessa mais é ver a coisa toda, né? Vamos lá. Esse aqui é o Wedding Day. Eles estão amassados, porque estão guardados há muito tempo. Ele é tipo num cânimo, num linhão. Tá? Eu bordei com o meu nome, o nome do meu esposo, pra colocar num quadro. Deve estar guardado aqui há uns dois anos e meio, três anos, mais ou menos. Então, ele tá aqui, e ele tem que ir pra parede. Mas quando, eu não sei. Vamos lá. Ai, minhas paixões. Olha... Eu vou deixar linkado aqui embaixo o site, tá? Esse é do Clouds Factory. Eu amo esse bordado. Eu não tô lembrado. Eu não tô lembrada do nome agora, mas eu deixo também linkado aqui embaixo pra vocês. Eu comprei esse gráfico e eu simplesmente amei. Olha esse sapinho, que coisa mais bonitinha. Ele é muito lindo. Mais um que tá precisando de moldura, mas não sei pra quando. Esse aqui é bem grande. Não sei se tá aparecendo todo aí pra vocês. Esse eu fiz pra emoldurar e colocar em cima da minha cama. Da cama de casal. Eu simplesmente amo. E eu amo essa cor de etamine. Ele não é um amarelo. É um ocre. É um amarelo queimado. E ele é bem fechadinho a trama, ó. É uma trama bem fechada. Bom, bom, bom de bordar. Não lembro a marca, gente. Nem adianta me perguntar. Isso tudo que tá aqui dentro são trabalhos bem antigos. A maioria eu já não tenho mais os tecidos. Eu compro sempre de meio em meio metro, de metro em metro. Quando é uma coisa que eu sei que eu não vou achar tão seguido, como aquele poazinho de azul. Então, eu já compro um metro, porque eu sei que depois vai ser mais difícil de achar. Então, esse aqui eu sou apaixonada. E esse vai sair cara a moldura. Com certeza. Esse aqui é outro de Natal, que também deve fazer uns 4, 5 anos que está guardado. Também foi bordado com esse que tem o fiozinho prata. Gente, muitos desses bordados, como esse aqui, eu faço parte de um grupo. Quer dizer, eu já nem sei se eu faço parte, porque faz tanto tempo que eu não entro lá. Mas, em uma época, eu participava direto de um grupo, foi antes do meu pitoco nascer. É um grupo de ponto cruz. Eu vou deixar linkado aqui embaixo também. É um fórum, na verdade, de ponto cruz, onde eram feitos os desafios. E tinha muito desses stitch along. Muitos. Então, tinha moderador. A gente pode escolher em qual quer participar. E aí, a gente vai recebendo o gráfico. Borda, posta foto. Ah, já fiz a primeira parte. Aí, tu recebia a segunda parte do gráfico. E assim, a maioria durava 12 meses. Esse aqui, grandão, foi assim. Então, cada mês a gente recebia um quadradinho desses. Bordava. E só depois que apresentasse o quadradinho pronto, a gente recebia o quadradinho do mês seguinte. O gráfico do mês seguinte. Esse aqui também, ele foi dividido em seis partes, se não me engano, né? Porque ele é bem trabalhosinho, ó. Então, também, cada mês a gente recebia uma parte do gráfico. Vamos lá. Ah, esses aqui são bem simplesinhos, que eu fiz pro meu cantinho de costura. E eu acho que combinou super bem, porque o etamine, ele é trabalhado. Ele tem essas florzinhas, ó. E a cor ressaltou bastante. Eu acho que ficou muito bom. Simplesmente amei, adorei. Vamos lá. Ah, e esse aqui é tralala. É do tralala. Hum, o que que eu vou mostrar pra vocês? Gente, tem tanta coisa. Esse aqui deve fazer bem mais de cinco anos que tá na caixa. Tem algumas coisas que tão até ficando manchadas. Olha que lindo que ele é. Tá ficando manchado de tá guardado. E eu não dou jeito de botar no quadro. Esse aqui também foi desse grupo de ponto cruz, desse fórum. Tá? Esse aqui já eu bordei num cânham. Ele é bem fininho. E até meio transparente, né? Ele foi bem custosinho pra bordar. Não gostei de bordar ele, não pelos gráficos. Mas pelo tecido que eu escolhi. Tá? Mas ele fica bem bonito. Talvez eu faça um almofadão com esse aqui pra pôr em cima da cama ou pro quarto das crianças. É... Ixi, que tem coisa. Tá. Vou pegar uns mais antigos aqui, porque os que eu acho mais bonitos eu vou deixar pra depois. Esse aqui eu ganhei. Ganhei o kitzinho. E ele ficou muito fofo. Era pra ser uma almofada pra minha menina. Foi bordado no micro etamine, gente. Ah, é que nem o etamine normal. E pra quem tá perguntando, o micro etamine. Só que ele não rende tanto. Quer dizer... Desculpa. Desculpa. Esquece. Esquece. Não é que ele não rende. O desenho fica bem menor. Tá? Digamos que... Esse não é bem o micro ainda. Eu tenho um que é mais fininho ainda. Esse eu digo... Diria que é um médio, mais ou menos. Ele tá até manchadinho. Tem umas manchinhas nele. Porque ele tá guardado. Esse eu não lembro, gente. Eu acho que era o kit. Mas eu não lembro. Assim, ó. Eu tenho muita coisa da internet. Muito gráfico da internet. Nem todos eu vou lembrar quem fez. Quando for algum gráfico criado por mim, eu vou dizer e eu posso até disponibilizar pra vocês. Agora, quando foi algum gráfico que eu peguei de revista, ou então, da própria internet, né? Eu vou tentar, no máximo possível que eu consiga, citar aqui embaixo pra vocês, então, o artista que criou o gráfico, enfim. Mas eu não sei de todos, eu não lembro. Esse aqui foi quando a Verônica nasceu. Quando ela tinha três anos, eu terminei. Ela tá com dez anos. Então, ele nunca foi pra parede. E eu não sei se vai ir. Mas eu fiz. Esse aqui é de uma revista. Aí vai o peso e o comprimento também, né? Da criança. Mas eu tinha que fazer, né, gente? Ele é muito lindo. Eu acho que eu vou começar a desencravar isso e começar a fazer um por mês mesmo. Fica ali na caixa, sabe? Guardado dentro do roupeiro e a gente vai, vai, vai e acaba não lembrando. Esse aqui eu ganhei. Não foi bordado por mim. Mas eu também tenho que mandar fazer uma almofada, alguma coisa. Esse é pro meu filho. Pessoa que bordou também, bordou no etamine tamanho médio. Também tá manchadinho, já não tá guardado. E a pessoa usou uma linha, uma linha tipo de crochê. Essa foi a Cláudia Cidade, uma amiga, vizinha, que morava aqui do lado, que fez pro Igor. Deixa eu ver. O que mais que eu tenho? Tem umas coisinhas ali que não... Ah, esse aqui eu tinha num saquinho. Que eu guardava sacolas plásticas. E aí, então, é... Você é velhinho, né? Na verdade, o saquinho se desmanchou. E eu guardei o bordadinho, porque nem pensar que eu vou botar fora. Esse aqui foi o meu primeiro... Hardung. 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 Ah, eu não sei pronunciar. Mas é isso mesmo. Esse aqui foi o primeiro. Gente, isso dá um trabalho, vocês não têm noção. Não é ponto cruz. Mas é um trabalho muito bonito. Muito bonito. E eu precisava saber se eu conseguia fazer. Nunca tinha me aventurado nesse tipo de trabalho. Ele fica lindo. Dá pra fazer toalhas. E aí, eu optei por fazer com uma linha de tipo de crochê. Ah. E esse... Isso aqui não é propriamente um etamine. Eu não sei o nome desse tecido. Parece uma entretela. Alguma coisa assim. Ele é muito fechado. A trama é muito fechada. Tanto é que eu não uso pra bordar ponto cruz. Meu primeiro bordadinho. Um dos primeiros bordadinhos que eu fiz. Não sei se é o primeiro, mas é um dos primeiros. Tem umas coisinhas que eu fiz, assim, que... Não sei por que que eu fiz. É bonitinho, mas sabe? Sabe quando a gente borda uma coisa que não... Eu fiz porque eu queria ocupar esse etamine com brilho dourado. Era a primeira vez que eu tava usando. E ele é muito aberto. Ele chega a ser transparente. Não gosto muito desse etamine. Vamos lá. Bom, agora já tá chegando o fim, tá? Eu tenho, gente, quatro... É um conjunto de quatro bordados. Que eu levei, inclusive, pra praia na época pra fazer. Eu acho eles lindos. São quadros longos. Também foi nesse grupo, nesse fórum de ponto cruz. Deve fazer uns três anos. Teve um ano, 2016. Eu bordei muito, muito. 2015 e 2014 também. Eu bordei demais. Bordei demais mesmo. 2017 eu não bordei tanto quanto eu queria. Quero voltar esse ano. No fim de 2017 eu acabei fazendo muito tricô. Tricô pro inverno eu fiz aos montes. Também quero ver, de repente, se nesse inverno gravo algum vídeo, alguma coisa. Já teve gente que me pediu o vídeo das meias circulares, né? Meia quentinha pro pé. E, bom, vamos lá. Deixa eu mostrar o conjunto pra vocês. Como eu disse, esse veio lá do fórum. Eu não lembro o artista, mas eu posso dar uma olhada e deixo linkado aqui. São das estações do ano, tá? Esse aqui, ó, é do inverno. Esse aqui é do inverno. Esse aqui é primavera. Primavera? Não, desculpa. Outono. Cada um eu fiz num etamine de cor diferente. Esse aqui é do outono. Ah, e o da primavera eu acho muito fofinho. Eu botei até umas abelhinhas nele. Esse aqui é da primavera. E esse aqui, o do verão. Aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. E esse aqui é do verão. Então, são quatro. Eu quero ver esse mando fazer os quatro e coloco eles assim. Ou dois e dois, ou os quatro um em cima do outro. Bom, mais um que eu fiz lá daquele grupo também, do fórum. Esse é um calendário, tá? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, a páscoa e assim por diante. Se não me engano, esse aqui é Lizzie Kate. Se não me engano. Pessoal, me corrija aí embaixo, tá? Não vou ficar chateada. Pode corrigir. Tem muita coisa, como eu disse pra vocês, que eu não vou lembrar da onde que eu tirei. Tá? Mas esse foi lá do fórum, esse. E deu um trabalhão. Esse é bem fechado. Ele é todo, todo fechadinho, ó. E um dos que eu mais amo de paixão. Esse aqui, eu queria fazer um almofadão. E eu não sei por que que até agora eu não fiz. Mas, inclusive, ele tá aí em cima. Eu não lembro. Não. Não é. Eu tinha ele como capa. Se não me engano, era do blog. Esse aqui. Eu não lembro o artista também. Eu devo ter esse gráfico salvo em algum lugar. E ele foi também lá do fórum de ponto cruz. Eu amo. Amo, amo de paixão esse aqui. Eu acho que ele ficou muito lindo. Como ele é redondo, né? Certo? Então, é isso, pessoal. Esse videozinho tá mais longo que os outros. Mas, também, foi só pra mostrar as outras coisas que eu tinha guardada. Nos próximos vídeos, eu vou ver se eu consigo sanar algumas dúvidas que o pessoal tá falando aí pra mim. Como a história dos pontinhos pretos, tá? Eu vou dar um jeito de tentar explicar melhor. E, de repente, fazer alguns vídeos, tipo, borde comigo, alguma coisa assim. A louca dos bordados, a Grazi, gente, faz live seguidamente. E, de repente, no Instagram dela. É muito divertido. Vale muito a pena participar e ver. E é muito gostoso. A gente fica vendo ali a live e fica aqui bordando. E é muito divertido. Eu já fiz algumas vezes. Mas, os da Grazi não tem. Não tem. É especial. Participem. Vou deixar aqui embaixo, também. Arroba a louca dos bordados. Tá? Vou deixar tudo aqui embaixo, linkado no boxzinho de informações. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, querem ver mais coisa de ponto cruz, sobre os materiais, bordados, o que eu faço, borde comigo e outros tipos de artesanato que eu saiba fazer, que eu possa explicar, ensinar, mostrar alguma coisa pra vocês. Deixa um joinha aqui. Se gostou do vídeo, se inscreve aqui embaixo. E é isso. Tá bom? Ativa o sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo, tá? Um super beijo pra vocês, então. E até a próxima.